Próxima pergunta, também do Jorge. Antônio Pereira tem um problema com poluição sonora, os sonsões. Opa, meu formulário aqui, desculpa que minha internet aqui oscilou o site. Volto, ok. Então, retomando. Antônio Pereira tem um problema com poluição sonora, os sonsões. Teria como criar um sistema de mensagens por smartphone? Teria como ajudar na limpeza da poluição sonora? A sirene pode tocar e dependendo não vamos ouvir. É interessante a sua colocação, Jorge, e de fato também é uma preocupação nossa. Primeiro, deixar claro que o sistema de sirene é um sistema que a legislação traz, obrigatoriedade, foi entendido por parte da legislação da Defesa Civil Estadual, da própria Agência Nacional de Mineração, que o sistema de sirene é o principal sistema mais eficaz. Além disso, como foi apresentado pela Estela, a gente tem um sistema de redundância através de veículos. Então, tem veículos que ficam de prontidão para poder acionar, caso alguma sirene fale. E também a Vale tem trabalhado com outras alternativas, como você citou, de acionamento de smartphones. Uma delas, que é uma iniciativa que surgiu lá junto com a CEMIG, em São Gonçalo do Rio Abaixo, e outras mineradoras têm trabalhado junto com o IBRAM, com o Instituto Brasileiro de Mineração, e a SEDEC, a Defesa Civil Estadual, é o aplicativo Prox. Então, a gente tem trabalhado para implementar esse aplicativo, onde as pessoas vão poder acessar todas essas informações de áreas de risco, de barragem e outras áreas de risco também. E, além disso, ele servir como um outro sistema de redundância de alerta, onde as pessoas vão poder receber notificações ali no celular, caso haja alguma elevação de nível ou uma necessidade de evacuação. Então, é só um exemplo de coisas que a gente já vem trabalhando junto com o Poder Público para incorporar melhorias nesse sistema de alerta e alarme. Próxima pergunta.